Salve amiga, salve amigo, ligado aqui no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar, chegou aquele dia da recordação, quinta-feira, a gente sempre traz uma Polaroid do automobilismo e da moto velocidade pelo Brasil e no exterior, tudo em duas e quatro rodas, que vale a pena ser recordado, rememorado e relembrado neste TBT, que é o nosso quadro de maior visualização do canal, a todos vocês que tem acompanhado o nosso conteúdo, meu muito obrigado pelo prestígio que vocês tem destinado ao Throwback Thursday, aqui do Mil Por Hora com Rodrigo Matar, sem mais delongas vamos falar de uma equipe tradicional, de um momento histórico da Fórmula 1, aliás dois né, porque foram no espaço de um ano, dois momentos históricos envolvendo a mesma equipe, o mesmo piloto, na mesma pista, eu falo de Detroit nos Estados Unidos, da Lotus e de Ayrton Senna da Silva, o Ayrton foi protagonista de dois grandes momentos da Lotus, no espaço compreendido em um ano, se tanto, no mesmo traçado, na mesma pista onde ele venceu três vezes consecutivas, o circuito de Detroit inaugurado em 82, nas cercanias do Renaissance Center, onde volta, inclusive, a ter uma prova da Fórmula Indy, que também teve eventos por lá entre 89 e 91, quando a Fórmula 1 saiu da capital mundial do automóvel, da Motor City, a pista foi inaugurada em 82 com vitória do John Watson, em 83 teve vitória do Mikel Alboreto, em 84 ganhou Nelson Piquet, foi a primeira vitória brasileira, e aí veio o ano de 86, numa circunstância insólita, porque era a época da Copa do Mundo, do México, que não era tão longe dos Estados Unidos, e claro, todo mundo no padoque ligado, e na véspera do grande prêmio dos Estados Unidos, do GP de Detroit de 86, houve o fatídico Brasil e França, o fatídico Brasil e França, do pênalti perdido pelo Zico, do pênalti perdido pelo Sócrates, do pênalti perdido pelo Júlio César, e também pelo Platini, só que o Platini perdeu, e o Júlio César mandou um balaço na trave, e o Fernandes decretou a vitória da França, nas cobranças alternadas, e o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, no mesmo país do 30 e 70, e era a quarta Copa consecutiva que o Brasil ficava sem conquistar um título, o sonho do Tetra foi adiado e seria adiado até 94, mas isso já é outra história. Em 86, então, aproveitando todo esse clima de Copa do Mundo, o pessoal da Renault, que era em grande número, havia muitos técnicos e engenheiros franceses, inclusive o projetista do Lotus 98T Renault, era o Gerardo Carrugge, o motor do carro, como falei, era um Renault Turbo, então o Ayrton Senna ficou com aquilo marcado na cabeça, porque encheram tanto o saco do Senna, naquele dia com a vitória da França, merecida, porque foi mais competente, mais feliz nas cobranças de tiros livres na marca do pênalti, o Ayrton tomou aquilo para si e mal saberia ele que ele seria protagonista de um evento histórico, que marcou toda uma geração. E aquela corrida foi boa, hein? Cinco pilotos diferentes lideraram. Mansell, Piquet, que tinha grande chance de chegar ao pódio e acabou batendo sozinho, e depois, por consequência, o Arnoux pegou o carro do Piquet pela proa, Arnoux liderou, Lafitte liderou e Senna liderou. E o Ayrton venceu aquela corrida. E, claro, respondeu à maneira dele todas as provocações dos engenheiros da Renault, todas as provocações dos técnicos franceses da marca da Regi e também do do Carrugge. E como? Pegando uma singela bandeira de plástico do Brasil, imagem que correu o mundo, que correria o mundo e seria eternizada pelo Ayrton, e essa bandeira foi passada a ele por um moço que muitos da comunidade automobilística conhecem. Se vocês não ouviram falar, vão ouvir falar agora do Cláudio Tigur. O Tigur é uma figura que está aí há muito tempo, logicamente, e ganhou notoriedade por conta desse episódio. E ele virou uma espécie de braço direito do Reginaldo Leme e foi visto em autódromos e é visto em autódromos até hoje. O Tigur é uma figura querida, um sujeito agradabilíssimo, simpático pra caramba, prestativo, doce de pessoa, e que foi quem entregou aquela bandeira para o Ayrton há 36 anos atrás. Se o gesto da bandeira dentro do cockpit aconteceu, porque, claro, o Ayrton e o Piquet já tinham empunhado a bandeira no pódio do GP do Brasil de 86, e muito antes no GP da Itália o Piquet celebrara o seu triunfo em Imola, na única corrida de Fórmula 1 do GP da Itália, disputado fora de Monza, também com uma bandeira brasileira. Se não foi na Itália, foi na Holanda. Mas em 80 o Piquet comemorou uma vitória com a bandeira do Brasil. Um fato raro na carreira do Nelson, que sempre foi muito afeito a ser o anti-herói. E hoje mais ainda. O que está falando de besteira o Nelson Piquet não está escrito. Mas estamos falando de cena. E o Ayrton imortaliza o gesto da bandeira dentro do carro, graças ao Tigur. Ao desprendimento do Tigur que entrega uma singela bandeira de plástico. e o Ayrton vai e leva ela em punha. Tem uma imagem close depois dele no túnel, na chicane, que leva para a reta do boxe. O Ayrton comemorando a vitória. Lavou a alma do brasileiro, que tinha ficado muito triste pela derrota na Copa. E, ironicamente, no mesmo dia em que a Alemanha, a Argentina, perdão, com a mão de Deus, segundo palavras de Diogo Maradona, a mão de Deus e fora um gol antológico, eliminava a Inglaterra da Copa numa vingança contra a derrota das Malvinas. E, no mesmo dia, logicamente, por ser quase na mesma hora, a gente não viu a vitória do Ayrton ao vivo no Brasil, viu por compacto, logo após a exibição de Argentina e Inglaterra, com a narração do Luiz Alfredo. E foi o Osmar Santos quem narrou, se não me engano, o jogo Argentina e Alemanha, Argentina e Inglaterra, eu estou com a Alemanha na cabeça, não sei porquê, para a TV Globo. No ano seguinte, exatamente no dia 21 de junho, de 87, o Ayrton Senna repetiria o gesto da bandeira. Mas, em outras circunstâncias, já não era mais a Lotus preta e dourada, a Lotus temida, de outras épocas. Era uma Lotus amarela, patrocínio da Camel, e que tinha suspensão ativa. E Soichiro Honda, que era um grande fã do Senna, como o Peter War era, como o Jado Carrujo era, aliás, o Peter War, ele é profético ao dizer que o Senna seria campeão do mundo, ele só não tinha certeza se seria na Lotus, mas, com certeza, o Peter War via no Ayrton um piloto campeão mundial, em potencial. Eu acho que todo o mundo da Fórmula 1 enxergava isso no Senna. Inclusive o próprio, logicamente. O Senna era um piloto muito autoconfiante. Mas, em 87, ele sabia das limitações da Lotus Honda, não era um grande carro, comparável com a Williams, não era um grande carro. Ambos tinham os sistemas de suspensões ativos, a Williams ainda em desenvolvimento, e a Lotus tinha, por uma pressão grande, colocado esse sistema, que era dotado de microamortecedores eletrônicos, que se demonstrou ineficaz em várias pistas, porque o chassi do carro não era bom, o Lotus 99T nem de longe era um grande carro, e era empurrado pela formidável potência do motor Honda, apesar da limitação de potência a 4 bar de pressão do turbo, que a Fórmula 1 introduzira um limite de potência com uma válvula chamada pop-off, que era bem visível nos carros da época. E o Ayrton prometeu, a pessoa estirou Honda no primeiro ano do compromisso dele como piloto Honda, que talvez vencesse algumas corridas, e ele disse assim, eu vou ganhar em Mônaco e Detroit. Cara, e não é que o Ayrton cumpriu a promessa? Em 31 de maio, ele venceu o GP de Mônaco. Três semanas depois, ele ganhou o GP de Detroit. Uma outra prova, em que o Mansell largou da pole, fez o diabo, mas aí depois da troca de pneu, o carro dele não foi o mesmo, e há que se lembrar que o Piquet teve um pneu furado, na primeira ou na segunda volta, caiu pra antepenúltimo, e veio iniciando uma recuperação monumental pra ser segundo colocado. Talvez fosse uma ameaça ao Senna, mas o Seu talvez não correm. Então o Ayrton era o piloto certo na hora certa, e venceu a corrida. Venceu, bandeira outra vez na mão, liderança do campeonato, porque era um momento favorável a Lotus, que depois decairia consideravelmente de desempenho, com a ascensão da Williams, que foi implacável, principalmente com o Mansell, e também com o Piquet, pelos segundos lugares que ele conseguiu, e que foram importantes para que o piloto brasileiro chegasse ao tricampeonato, há 35 anos atrás. E ninguém podia prever, mas aquela vitória de 21 de junho, gente, foi a última vitória da Lotus. Aí vão pensar assim, não, Rodrigo, você tá louco, porque a Lotus ganhou com o Raikkonen, mas não era aquela Lotus. Aquela Lotus de Anthony Collin e Bruce Chapman. A Lotus criada em 1958, a Lotus que tantas vezes inovou com os conceitos de carro desenvolvidos pelo Collin, a Lotus 25, a Lotus 33, a Lotus 49, a Lotus 72, a 77, a 78, a Lotus 88, que foram sempre modelos inovadores e outros tiros no pé, como a Lotus 43 com motor BR-MH16, o Lotus com tração nas quatro rodas, a Lotus 63, o Lotus 5-6B turbina, a Lotus 76 foi outro malogro, o Lotus 92 e 93T, os primeiros carros com motor turbo, motor Renault, que eram muito ruins e tinha o pneu Pirelli, e aí a equipe ainda era temida na Fórmula 1 entre 84 e 87, e parou por aí, parou por aí, porque depois, quando o Piquet chega, inicia-se o período de curva descendente da Lotus, e aí, com todos os problemas advindos de todas as negociatas envolvendo a DeLorean, a fraude fiscal da DeLorean, Collin Chappell, inclusive, morreu em circunstâncias tremendamente suspeitas em dezembro de 82, sem ter visto o carro turbo andar para a temporada de 83, o contador dele, o Fred Bushell, foi preso, a Lotus estava nas mãos de Outrem, quando ela ficou na Fórmula 1 até 94, e já em franca decadência, leilouando o cockpit, o último grande suspiro da Lotus, ou a última nesga de Lotus, foi uma segunda fila do Johnny Herbert no GP da Itália, em Monza, e ter revelado o Mikasalo, que estava no limbo no automobilismo do Japão. estava esquecido o Salo como estava o Frenzer, também na Fórmula Nippon nos anos 990, e o Salo era um piloto talentoso, provaria isso andando bem em algumas oportunidades da categoria máxima, inclusive até na própria Lotus, nas duas provas que participou em Suzuka e Adelaide, mas a equipe fechou e foi virar um adesivinho na frente do Pacific, que era um carro pavoroso em 1995. A Lotus depois ela assumiu esse nome por conta do grupo Geni, liderado pelo Gerard Lopes, era chefiada pelo Eric Bouyer, vocês se lembram bem, e chegou a ter Bruncena como piloto, teve Pastor Maldonado, Nick Heifeld, Kimi Raikkonen, Jérôme D'Ambrosio, Romain Grosjean, e só com o Raikkonen ela malemando bem. O Grosjean até fez alguns pods e tal, mas de Lotus mesmo, só o nome, talvez o logo, mas a essência daquela velha Lotus, ela foi encerrada exatamente em 94, mas o auge da equipe foi vivido até o ano de 87. E o grande prêmio de Detroit de 87, 21 de junho, marca a última vitória da grande Lotus na Fórmula 1. Olha que coincidência, gente, pelo espaço de um ano, dois grandes momentos com o Senna. A bandeira empunhada, entregue pelo Tigur, e a última vitória da grande Lotus. Aliás, foram períodos, né, de equipes que pereceram nos anos de 1990 e estavam experimentando seus últimos suspiros e uma delas podia também ser alvo do TBT dessa quinta-feira, que é a Brabham, já que também no 22 de junho, Nelson Piquet venceu pela última vez com a equipe, mas isso aí também é um assunto que a gente pode levar mais pra frente. é porque tem tanta coisa que não pode deixar passar, a gente não pode deixar passar em branco, e é uma semana, estamos na semana de 21, 22 de junho, e não dá pra não falar do gesto do Senna, que foi imortalizado, e não dá pra não falar da última vitória da grande Lotus de Anthony Collin e Bruce Chapman. Espero que vocês tenham gostado desse TBT. Dê o seu like, compartilhe, ative as notificações de conteúdo e faça o canal crescer, já são mais de 8.220 inscritos. Vamos pra mais, vamos crescer e o céu é o limite. Nesse domingo, a gente vai ter aquela resenha de live do IMSA, tá certo, pessoal? Domingo, 11h40 da manhã ou antes, 11h30, né? Provavelmente, a gente tá no ar com a íntegra das 6 horas de Wox Kings Glam. Vamos encher essa live de superchat, de pergunta, de like, de comentário igualzinho ao que aconteceu nas 24 horas do Le Mans que alavancou demais a audiência do canal no mês de junho. Só tenho a agradecer a participação de vocês nas lives, nos nossos conteúdos inéditos e também nesses ao vivo, já que a gente não pode mostrar as imagens sob pena de levar strike aqui do YouTube. Tá certo, gente? A gente volta sempre com mais, com mais resenha, com mais live, com mais tudo de conteúdo do Amil Por Hora com o Rodrigo Matar. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.